O futebol é o esporte mais complexo de você trabalhar dando opinião do que o outro tipo de esporte. Por causa disso, né? Por causa dessa paixão. Porque eu acho que nenhum esporte tem tanta paixão envolvida, né? Posso estar enganado, mas assim, do Brasil... Eu acredito nisso também. Não tem tanta paixão, assim. Não tem a quantidade de gente, de apaixonados envolvidos ali, né? Não tem. Então, termina sendo uma coisa mais difícil mesmo por conta desses elementos, né? Da mesma forma que dá muito mais visibilidade, é uma terra onde você está meio que pisando em ovos o tempo todo, né? Por conta de tudo isso. E como é que vocês conseguem também as informações para passar? Informação antecipada, jogador que vai ser comprado, negociação que está sendo feita... Relacionamento. É você ter um relacionamento bom com alguma pessoa, com algum dirigente, com um jogador, com o empresário do jogador. Assim, eu costumo dizer que num clube de futebol, no tempo que eu trabalhei como setorista, né? Na época do rádio, lá atrás, quando eu comecei, eu era setorista do clube. Ou seja, era o repórter que cobria aquele clube por um determinado período de tempo. E assim, as rádios fazem isso, né? Não deixam uma pessoa... Ah, um dia tu vai para lá, para o Náutico. Outro dia tu vai para o esporte. Não. Tu vai ficar aqui três, quatro meses no Náutico. Depois vai ficar três, quatro meses no esporte. Depois vai ficar três, quatro meses no Santa. E assim vai girando. Por quê? Porque esse tempo é o tempo que você cria relacionamento. Se você não tem ainda esse relacionamento com dirigentes, com as pessoas que trabalham no clube. Que isso é muito importante. Do porteiro ao diretor-presidente, você tem que conhecer todo mundo. Você tem que se dar bem com todo mundo para que você tenha acesso mais facilmente a informações que, pô, ninguém vai ter. Então, essa é a palavra-chave. É o relacionamento. É o seu network ali dentro do clube. No rádio a gente fazia muito isso. Eu fiz muito isso, né? Passava um período longo. Consegui esse relacionamento com jogador, com técnico, com dirigentes, com pessoal, funcionários do clube de uma maneira geral. E a gente conseguia muita coisa dessa forma. Muito na conversa, na ligação. A TV também tem isso? A TV também faz? Também. Especialmente a internet, né? Os sites, os portais, né? Que precisam ter uma velocidade muito maior de informação. Para poder alimentar, poder gerar audiência. Você tem que estar sempre na frente, né? A internet hoje é isso, né? Você vai seguir, vai acessar um site para ter uma notícia de um portal que você confia, em primeiro lugar. Em segundo lugar, que você sabe que vai ter uma notícia atualizada, uma notícia quente ali. Então, principalmente é isso, é a internet. Confiança, né? Tem que ter confiança, né? Tem que ter. Tem que passar alguma notícia furada? Já, pô. Já. Uma vez, um dirigente do esporte falou comigo. Pô, estava começando no rádio, né? Tinha, sei lá, 20 e poucos anos. 21, 22 anos. Inexperiente e tal. Porra, o dirigente ligou para mim. Um dirigente do esporte ligou para mim. Aí falou, ó. A gente está trazendo viola. Aí eu, porra, viola, velho. Vocês estão trazendo viola. Viola, pô. Caraca, velho. Porra, posso dar? Pode. Vamos dar, tal. Aí eu chego na resenha. Eu, pá. Esporte está negociando com viola, tal. Não sei o quê. Mas, na verdade, porra, o cara só fez me usar, né? Assim, porque o que ele queria era um termômetro da torcida, né? E aí, porra, eu inexperiente pra caramba, tal. Embalei na perua do cara lá. E aí falei e tal. Na verdade, não era nada disso. O cara queria um termômetro da torcida para saber se valia a pena ir atrás, conversar, tal. Começar a negociar, entendi. Foi meio que isso. Como o termômetro não foi bom, o cara não foi para trás. E o que eu falei virou o quê? Uma barriga, né? Que a gente fala na rádio, no jornalismo, de uma maneira geral. Uma notícia que não tem fundamento. Cadê Viola? Cadê Viola? Cadê Viola? Cadê Viola? Agora também já teve fonte quente, né? Como a gente chama. Eu me lembro que o esporte... Eu não me recordo o ano, mas o esporte estava contratando um jogador. Chamava Reinaldo Aleluia. E aí ele estava vindo, né? E ninguém sabia. O esporte fez o maior mistério na época, tal. Está contratando um atacante. Quem é o atacante ninguém sabia. E aí, pelo meu bom relacionamento, né? Foi até o Vanderson Lacerda que me passou essa notícia. E aí eu peguei, conversei com ele. Ele disse, tu quer saber o quê? Quem está chegando é? É. É Reinaldo Aleluia. Eu disse, é ele? Tem certeza? Tem, pô. Tem, pode falar. Eu comecei a soltar. E era assim, né? Hoje em dia, não, né? Eu estou falando de 2003, 2004, né? Não era estudo de internet, enfim. Essa velocidade de informação. É. O rádio ainda era muito forte, né? Estava muito forte. Estava feito, né? Em relação à... Notícia. A notícia atualizada. E aí eu falava, falava assim, tipo, pá, dava na manchete. O esporte está trazendo o atacante, já, já você vai saber quem é. Aí, pô, todo mundo se ouvia, né? Eu estava na rádio, não sei, na época, na Rádio Clube, mas tinha o cara da Rádio Jornal, da Rádio Olinda, da Rádio sei lá qual, enfim. E aí, quando chegou a minha hora de falar, eu, Reinaldo Aleluia, falei e tal. Disse, ó, o cara está chegando e tal, está no avião. Desembarca hoje, a noite ainda, tal, no Recife, não sei o quê. E o pessoal, os outros, na época, por eu ser muito novo, ninguém embalou na minha, né? Nenhum dos outros radialistas. Deu a notícia. E ficaram segurando, segurando, sem saber quem era. Claro, né? O furo era meu, assim. A furo de reportagem meu, através do meu contato. E aí, eu peguei e falei e o cara chegou e no outro dia foi assunto em todo canto, mas eu já tinha falado, já tinha dado características dele, idade e tal. De onde estava vindo e tal. Então, estava um passo à frente do outro. Você acaba de assistir um corte de algum episódio do canal Pense Diferente Podcast. Se quiser assistir o vídeo na íntegra, vai lá no canal Pense Diferente Podcast. Já se inscreve no canal. Clica lá no sininho de notificação, porque o YouTube já se encarrega e manda para você os episódios. E também, para assistir ao vivo todos os episódios, é lá no canal Pense Diferente Podcast. E nesse canal de cortes, por ser o canal oficial, também já se inscreve no canal e compartilha nosso conteúdo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!